Por ser um evento de liderança feminina, a nossa intenção é empoderar a mulher, não só na política, mas nos locais de trabalho, nas igrejas. Agora, onde e quando vai acontecer esse evento? Então, esse evento vai acontecer no auditório do estadual, vai dar início às 9 horas da manhã, termina às 17h30, com certificado e totalmente gratuito. Isso é no próximo sábado? Próximo sábado, agora dia 15. Agora, quem quiser participar, como é que faz? Pode ir direto no local, nós estaremos lá também realizando a inscrição, a inscrição teve online também, como está ainda, mas por falta de tempo, às vezes, das pessoas, elas perguntam e a gente liberou que no local também nós estaremos realizando a inscrição.